Docente Zeca Oliveira Guterra Chatole Hirakne e Renek Nalfatim, Campo Central, UNTL, quarta semana. Docente, mas que completou o serviço durante o salário, no pior lixo, será o processo de informação que se parte a administração do UNTL. Estamos a novos salários, o salário de março de 25 de março de 25 de março de 25 de março de 25 de março. Nós estamos a novos salários, nos obrigamos, para o serviço de administração do UNTL para o serviço durante o março de 25 de março de 25 de março de 25 de março. Mas agora estamos no salário. Zekatutan, estado de emergência de Nene, a loira tem que exige, a parte da universidade, a ato pelo selo ser no salário, onde Nune sustenta a necessidade de uma laran. Sim, a gente tem que dar a clarificação, a gente tem que dar o orçamento lá para a gente. A gente tem que ser contratado, a gente tem que ter direito, mas a gente tem que ter direito, mas agora a gente tem que ter direito. A gente tem que ter direito, a gente tem que usar para a situação de emergência de Nene. Docente, nem hoje, a sua parte da administração tem que ativar o serviço. Nune, pela resolva-lhe, se não é problema. Não hoje ameaça a gente, a gente tem que ter a clarificação. A sua parte da universidade, se recepare o serviço. Bem, a gente tem que ter a clarificação a sua parte da administração, mas a gente tem que ter direito. Zeni Fernandes, Dilma Suzeite, de Nene.